Diante das mudanças climáticas e do avanço da implementação de novas tecnologias no campo, o Bradesco Seguros tem investido para aprimorar a cobertura de seguros para o setor agropecuário. Para saber então quais são as novidades desenvolvidas para garantir a atividade no campo, eu vou conversar agora ao vivo com o diretor do Bradesco Seguros, o Sancler Lima. Diretor Sancler, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias, primeiramente, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Uma satisfação nossa em recebê-lo aqui. Bom, eu queria saber então quais investimentos em tecnologias estão sendo realizados aí pelo Bradesco para esse nosso setor que é tão importante, o setor do agronegócio. Opa! Então, na Bradesco aqui a gente tem investido muito aqui em modernizar a plataforma de atendimento, utilizar também a inteligência artificial para que a gente possa ter melhor modelo aqui de subscrição, de avaliação do seguro, ter produtos também mais adequados à necessidade do cliente. A gente sabe que o planeta hoje passa por transformações climáticas e aí acabam surgindo novas necessidades para o cliente. E, principalmente, a especialização da equipe. Tem uma equipe especializada aqui em água, tem uma equipe aqui vivendo toda a evolução do seguro, não só do seguro, mas dos equipamentos de agro, né? O senhor falou aí, o senhor falou aí sobre produtos, né? Queria saber justamente quais as coberturas o Bradesco oferece e quais são as mais requisitadas aí pelo setor do agro. Opa! As coberturas, a gente oferece praticamente todas as coberturas, né? Que envolvem o seguro de equipamento agro, né? Incêndio, roubo e furto, eventos climáticos, mas as mais contratadas que a gente tem aqui, né? É de incêndio, né? Que é a parte de incêndio, raio e explosão. O roubo e furto, eventos climáticos, né? Que é muito atual, é uma cobertura que está sendo bem procurada aqui. Fora a questão de danos elétricos, furto simples, quebra de vidros, ou seja, Mas coberturas que, de alguma forma, garantem, né? Que em termos de reparo, até substituição, mantenham a atividade do setor. Agora, diretor, com esse cenário externo aí, né? Favorável ao setor e vários bancos privados também investindo em atender aqui ao agro, quais são as principais mudanças que você pode elencar que o Bradesco tem feito para atender o setor do agronegócio? Então, nós temos investido muito em produto, né? Tem um ponto que é importante aqui, que é a questão até do cenário, né? A gente tem, o Brasil tem uma vocação natural para agronegócio, né? Então, a gente tem investido muito aqui em relação não só à tecnologia, né? Mas a gente tem investido também aqui em produtos, né? Em produtos que estejam alinhados à necessidade, né? A gente tem aqui trabalhado com produto tanto no sentido de colheitadeira, de trator, ou seja, todos os produtos que, de alguma forma, ajudam aqui no implemento, né? Utilizado no ciclo de produção agrícola, né? A gente vê, né? Nesses últimos anos, em decorrência de vários motivos, o setor produtivo se vê cada vez mais tecnológico e a tendência é, de fato, aumentar os investimentos, por exemplo, no seguro de maquinários, que estão cada vez mais sofisticados, né? Em relação a isso, como o Bradesco lida com essa evolução também? Quais são as principais causas, por exemplo, de acidentes que envolvem esses equipamentos hoje? Então, a gente tem conversado muito aqui internamente, temos aplicado aqui em estudos, né? A gente tem procurado muito, de alguma forma, gerar conscientização do seguro no setor água, né? A gente vê que, muitas vezes, acaba que o cliente, ele peca, muitas vezes, pela manutenção dos seus equipamentos, né? Nos principais índices que a gente tem aqui, é o índice de incêndio, por exemplo, que praticamente a gente considera aqui como, né? Quando dá uma perda total, a utilização integral do equipamento, e muitas vezes a gente trabalha aqui, incentivando o cliente a trabalhar toda essa parte que envolve a manutenção do equipamento, toda essa parte que envolve, de alguma forma, ter mais zelo com o equipamento, para que isso tenha um efeito positivo no custo, no seguro, né? E também até em minimizar riscos que acabam, de alguma forma, atrapalhando a cadeia produtiva. Diretor, na sua avaliação para os próximos anos, aí a gente vive um momento, na verdade, de expansão do setor aí de seguros dentro do nosso setor aqui, que é o agronegócio, consegue perceber que há uma conscientização maior dos produtores rurais na necessidade de contratar seguros? Enfim, como o senhor enxerga aí, quais são as tendências do setor para os próximos anos? Então, a gente, a expectativa nossa aqui é que haja uma demanda crescente, principalmente pelos seguros especializados e personalizáveis, né? Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha, para painel, por exemplo, de captura de energia solar, a gente não tinha tanta solicitação. Hoje, a gente já tem produto contemplando isso, né? Ou seja, a gente já vê avanço aqui em relação à tecnologia e até mesmo à questão socioambiental, e isso a gente tem adaptado os produtos para essas questões. Outro ponto importante é a gente estar trabalhando bem próximo quanto à integração da tecnologia digital, a gente sabe muito bem que drones e análise de dados estão sendo utilizados nos campos para poder facilitar toda essa cadeia produtiva e facilita também a subscrição por parte aqui da própria seguradora, que contém mais dados para fazer uma melhor precificação, né? E o que a gente não pode aqui ignorar também, né? Que é o que está muito hoje dentro das solicitações, dentro das demandas, é uma preocupação do agro com toda essa mudança climática, né? Onde isso se torna praticamente, todo ano a gente tem aqui um evento climático que, de alguma forma, afeta a cadeia produtiva dentro do país. Muito bem, diretor. Eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje, trazendo um pouco desse cenário, dessa sua visão em relação às necessidades e aos avanços do setor, né? Da questão do seguro, principalmente o seguro voltado para o agronegócio. Queria agradecer mais uma vez, desejar a você uma ótima semana e vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para o diálogo. Quando tiver uma novidade bacana aí que envolva o nosso setor, é só avisar que a gente conversa, tá bom? Obrigado. Muito obrigado.